Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Priscila, vim aqui trazer mais um trabalho, é o Souplaz Priscila, lá do canal da Dulce Lene Nunes, ela fez o Souplaz Priscila me homenageando, e eu resolvi estar confeccionando ele também, tive que fazer algumas modificações, porque mesmo sendo fio 6, né, o dela também era, mas ela falou que o dela estava um pouquinho mais fino, ficou com 42 centímetros, e o meu estava passando de 45 centímetros já, se fosse fazer exatamente como ela estava fazendo, porque eu comecei a fazer modificações aqui nas primeiras carreiras, como ela fala, e já estava passando de 42, e pesquisando, né, o padrão mesmo, assim, de Souplaz é 38 centímetros, 40, assim, no máximo, segundo as etiquetas, né, que eles falam. Então, eu acabei fazendo as minhas modificações, por exemplo, dela aqui é vazado, tem um detalhe, que é igual o centro, o tapete juliana, né, mas o meu, não consegui fazer, desmanchei várias vezes, acho que eu tinha feito um jogo, de tanto que eu desmanchei. Então, eu resolvi fazer assim, fechadinho, tá, aí, então ficou um ponto alto, três pontos altos, cinco pontos altos, sete pontos altos, nove. Quando eu comecei a diminuir no sete, eu já comecei a fazer aqui, ó, dois pontos altos separados por duas correntinhas. Aí, aqui ficou com um, dois, três, quatro pontos altos, e o dela ficou com cinco, antes de começar aqui esse detalhe pra fazer o bico, né, mas o meu teve que ser assim pra poder ficar num tamanho bom. Aqui, ó, né, ó, sete, cinco, três, um, aí aqui eu fiz o lequinho pra pôr os pontos altos, e sete pontos altos, o leco, sete pontos altos, tem que ir separando lá, como ela explica, aí eu fui fazendo, me adaptando, né, aqui ela coloca nove pontos altos, e aqui fica cinco desse detalhe, o meu eu coloquei só sete, pra ficar com quatro, pra não ficar muito cheio de pontos, sabe, porque, como eu que fiz as adaptações, ficou muito mais perto, assim, um bico do outro, tava ficando meio feio, muito, muito bico, assim, pro soplácio. Aí, eu resolvi fazer esse porta-copo hoje, ó, o mesmo detalhe do bico, tá vendo? Um ponto alto, três pontos altos e o bico. Ele ficou com trinta e sete centímetros, fiz de tudo pra deixar com trinta e oito, mas aí o crochê também vai assentando, né, então ficou com trinta e sete centímetros, e o porta-copo ficou com doze centímetros. Cada soplácio ficou com cento e quatro, cento e cinco gramas, então, coloquei cento e cinco gramas, e esse aqui ficou com dez gramas, tá? O prato que eu costumo usar, assim, no dia a dia, ele é um pouquinho maior, mas esse aqui, como é mais bonito, coloquei esse aqui pra vocês verem, ele tem vinte e sete centímetros, ó, como fica bem centralizadinho. E aqui eu vou pegar um copo, ó, bem no meio do porta-copo, também fica, ó, que bonito. Ah, esse aqui é azul marinho, né, às vezes a imagem não pega direito, mas é azul marinho, ó, que lindo. É, então, eu fiz seis peças, né, ó, aquela ali, ó, uma, né, duas, três, quatro, cinco e seis. Todas, coloquei a etiqueta, só aqui que eu não coloquei. Se tivesse um pouquinho menorzinha que essa aqui, ó, mas não tem, eu não coloquei. Seis porta-copo também. Aqui só tem cinco, porque um tá com a menina ali, pegou. E, então, o total nas seis peças eu gastei seiscentos e vinte e duas gramas, do porta-copo seis peças, cinquenta e oito gramas, e eles todos juntos, seiscentos e oitenta e uma gramas. É, fio seis, né, como eu disse, esse aqui é um azul marinho da Bandeirantes. Aquele tapete Juliana que eu fiz como centro de mesa, eu já entreguei ontem, no domingo. Hoje é dia vinte e sete, né, de março, segunda-feira. E uma linha aparecendo aqui, ó, cortei, mas ainda tá aparecendo. É, do tapete Juliana, sobrou um pouco no cone, aí eu abri um novo, então eu fiz com esse novo, né, ele deve ter uns seiscentos e alguns metros lá, o da Bandeirantes deve ter quinhentos e oitenta e poucos gramas naqueles cones. Eu gastei pra fazer as seis peças e o porta-copo. E do tapete sobrou um pouquinho, que eu guardei ali no quarto. Acho que sobrou umas oitenta gramas, né, porque o cone acho que tem quarenta gramas, então a gente tava marcando cento e vinte. Então é isso, pessoal, é muito gostoso de fazer, apesar de não ter ficado igual o dela, mas eu acabei decorando, né, o ponto, então até me surpreendi. Fiz três peças ontem, hoje, ontem eu tinha feito três e finalizei. Mas eu acabei decorando aqui o jeito de fazer, então dá pra fazer rapidinho. Quem é bala na agulha, faz seis peças, assim, brincando no dia. Tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Hoje eu vou deixar no primeiro comentário fixado, que eu acho que é mais fácil de achar até, a videoaula do Sou Plasso Priscila e do Tapete Juliana. E vocês vão lá também visitar o canal do Silene Nunes, uma querida artesã. Aqui do YouTube ela tem bastante passo a passo também. E aqui nesse vídeo você não esqueça de deixar um joinha pra mim, bastante coraçãozinho azul. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, você aproveita e se inscreva, porque é gratuito. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.